Ia ser osso pra todo lado. Aí ele arretou-se comigo, recolha seus cadens atrevido. E deu meia volta e saiu com os oficiais. Quando eu entrei de volta, Milton me pegou pelas pernas e me suspendeu. Rapaz, que resposta arretada tu dessa. Aí depois me mandaram pro parque de moto, que era comandado pelo VLOC. Lá estava Grigório. Aí deixaram eu e Grigório lá atrás do quartel, preso. Aí retiraram Grigório, amarraram de corrente, eu assistindo tudo. E arrastaram um carro de combate pelo meio da rua. E fizeram várias voltas na praça de casa fora, depois voltaram. Grigório todo ensanguentado. Grigório, testa, cotovelo, ombro. O outro ia ser eu. Ia ser osso pra todo lado, porque eu não sou forte como melhor era. Eu sempre fui essa desgraça mágoa. Se ele me amarrar aqui, não precisa nem amarrar com corrente. Mas tava uma corinha besta mesmo. O outro vai ser eu. Aí fiquei esperando. Mas a cara do VLOC mudou pra mim. Eu, acostumado a lidar com expressão, notei que a cara do comandante VLOC mudou. Foi por causa da ascensão do meu cunhado Lucena, que ia ser nosso candidato a vice-prefeito na chave de Pelopita. E terminou sendo o vice-prefeito, porque ele assumiu que não havia nada contra ele. Entendeu? E eles então não fizeram questão de deixar Lucena assumir a prefeitura. E é por isso que eu tô vivo. Porque eles mataram todos os companheiros da direção, que estavam no mesmo escalão que eu estava. Mataram todos eles. Eu era... O secretário político era Davi Capistrana. Eu era secretário de Agitação e Propaganda, vermelho. Eu era o cão. Agora sim, meu filho. Agora você acertou. E é por isso que eu tô vivo aqui, falando com você. Por ter sido exatamente casado, por ser casado há 60 anos, porque ela caiu na besteira de visitar a minha exposição em 1948. Ela era da turma de concluintes da Faculdade de Direito, quando o professor Amaro Quintas levou ela pra ver a minha exposição de esculturas. Então ela começou a apreciar aquelas esculturas todas. Começou a conversar comigo e se interessar. Aí eu convidei ela pra ver uma escultura que eu tava terminando na minha casa. Quando eu cheguei com ela na minha casa, a minha mãe disse, agora sim, meu filho. Agora você acertou. Essa sim. É aquela moça que você deve namorar e casar. Era comum, naquela época que o Partido Comunista estava muito em evidência, trabalhando muito. Então se dava tarefas aos membros do Partido. E Abelardo, ele sempre recebia muitas tarefas que às vezes até eu ficava muito preocupada. Mas sempre, depois, em algumas dessas tarefas, ele foi preso. Nem voltou pra casa. Mas eu já estava habituada e ficava sempre aguardando. Então, uma noite eu estava sem conseguir dormir, esperando a volta de Abelardo. Então, eu pensei, vou escrever alguma coisa que eu me sinto melhor. Então, escrevi, escrevi, noturno e espera. Da angústia, a labareda se levanta e abre vertical o seu caminho. Depois do apocalipse, entre cinzas, adormece sem tocar o amanhecer. Fugidos da mente, voam pássaros que no quarto flutuam a noite inteira. Aquarelas nas paredes se levantam e logo se apagam no meu sonho. Entre brumas, navego e te precinto, Abelardo. Na noite que atravesso e aprisiono. Sob a estrela maior do teu carinho, descanso e esqueço os anos que abuso. A estrela maior do teu carinho, descanso e esqueço os anos que abuso. A estrela maior do teu carinho, descanso e esqueço os anos que abuso. A estrela maior do teu carinho, descanso e esqueço os anos que abuso.